Olá, boa tarde, voltamos com mais uma edição do repórter NBR. Hoje é dia internacional da mulher e o presidente Michel Temer defendeu o cumprimento da Constituição para garantir a igualdade entre homens e mulheres. Ele participou, junto com a primeira-dama Marcela Temer, de um evento no Palácio do Planalto em homenagem às mulheres. Temer agradeceu o apoio das servidoras públicas e afirmou que não pode haver diferença salarial entre homens e mulheres. Hoje a regra é, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Eu acho, viu, Fátima, que vocês, e eu colaborarei para isso, mas, evidentemente, vai depender, naturalmente, talvez de uma legislação, qualquer coisa assim, mas o movimento encabeçado pela Fátima e por todos, em todas, deveria empunhar essa bandeira. Invoca o texto constitucional e diz, olha, tem apoio do presidente da República e nós queremos o cumprimento do texto constitucional. Acho que esta é uma bonitização muito boa para as mulheres do Brasil. Portanto, muito sucesso a vocês, sucesso que já tiveram no passado e continuem a ter o mesmo sucesso a partir de hoje. O Ministério do Trabalho libera, a partir de 15 de março, o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP, ano base 2016, para os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em maio e junho. Também, a partir dessa data, serão pagos os servidores públicos com final de inscrição 8 e 9. Esse é o último lote de pagamento. Com isso, todos os trabalhadores que se enquadram na regra do abono terão o dinheiro do benefício liberado. O prazo final para o saque é 29 de junho. Os valores que cada trabalhador tem para receber vão de R$ 80 a R$ 954. E falando agora sobre educação, melhorar a profissionalização dos futuros professores é um dos caminhos para desenvolver a educação do país. Essa é a ideia dos programas de formação de docentes administrados pelo Ministério da Educação e que vão contar com recursos de R$ 1 bilhão. Investir nos professores para melhorar o ensino do país. O governo federal está abrindo 190 mil novas vagas em programas de formação de docentes. O investimento é de R$ 1 bilhão em três iniciativas. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que existe desde 2007, mas vai ter modificações. O novo Programa de Residência Pedagógica e a Universidade Aberta do Brasil. Preparar melhor os futuros professores e permitir que eles tenham uma interação permanente com as escolas, com alunos, com professores de escolas da rede pública, para que eles tenham a oportunidade de desenvolver a sua formação com uma integração entre a teoria e a prática. O novo ciclo do PIBID, em que alunos de cursos de licenciatura exercem atividades pedagógicas em escolas públicas, oferece 45 mil novas vagas com bolsas para os estudantes. A novidade é que agora o programa vai ser destinado a alunos na primeira metade do curso e terá foco na iniciação à docência e aproximação dos futuros professores com a realidade das escolas. O Caio, que se formou em Educação Física, participou por dois anos do PIBID. Ele já trabalha dando aulas em escolas e diz que fez a diferença na sua formação. A licenciatura é sempre um mistério para nós estudantes. De primeiro contato, que a gente nunca teve, a gente fica sempre pensando como isso pode acontecer, o que vai acontecer quando a gente entrar na escola. E o PIBID, quando a gente soube o que ele poderia proporcionar para a gente, foi esse primeiro contato. Então, assim, para a gente que tinha o interesse da licenciatura, foi de suma importância para a gente entrar na escola e já saber como funciona. Essa coordenadora do PIBID, na área de Educação Física, em um centro universitário do Distrito Federal, diz que o programa é fundamental para formar bons professores. Ele sai mais seguro quando ele conclui a licenciatura, ele sai com aquela definição da realidade da carreira docente na escola. O governo federal também lançou o novo programa de residência pedagógica, que é uma continuidade do PIBID. A iniciativa prevê uma imersão dos futuros professores nas escolas públicas durante a segunda metade do curso, com 440 horas de atividades. Para essa modalidade, também vão ser oferecidas 45 mil vagas e os alunos vão receber bolsas de estudos. Para essa estudante de licenciatura que fez um estágio em uma escola antes de começar o curso, o contato com a realidade das salas de aula é fundamental para preparar melhor o professor. É muito importante porque a pessoa realmente tem um contato com aquilo que ela vai ter trabalho. E ela vai poder aprofundar e vai poder saber realmente se ela quer aquilo para a vida dela. As outras 100 mil vagas anunciadas vão ser para cursos superiores de educação à distância, no âmbito do programa Universidade Aberta do Brasil. Os editais dos três programas anunciados pelo Ministério da Educação já foram publicados e as instituições de ensino superior que têm interesse de participar têm até abril para encaminhar propostas. As atividades começam a partir de agosto. Os valores das bolsas, eles variam entre 650 reais e 1.500 reais para os mais diversos envolvidos no processo. Importante ressaltar que quando nós falamos 45 mil vagas para a residência pedagógica e outras 45 mil vagas para o PIBID, nós não estamos falando de bolsas, porque bolsas são muito mais. Bolsas são para os 45 mil cursantes de cada curso, mas também todos aqueles atores do processo, os coordenadores, os professores de educação básica, os coordenadores institucionais e os coordenadores de sistema. Para efeito de bolsa, cada programa terá mais de 75 mil bolsas disponíveis. O nível de confiança de investidores no Brasil aumentou. Essa afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que participa da conferência Oportunidades de Investimentos no Brasil, em Nova Iorque. Além de Meirelles, os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, dos Transportes, Maurício Quintela, e de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, participam da conferência para divulgar projetos para investimento estrangeiro no Brasil. O evento conta também com investidores de grupos como a JP Morgan, Uber e Boeing. Segundo Henrique Meirelles, se no ano passado havia desconfianças sobre a economia do Brasil, esse ano os investidores estrangeiros estão mais otimistas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Obrigado.